Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai tirar, é o mesmo dia, a gente fez esses episódios no mesmo dia E hoje a gente, e agora a gente vai tirar os negócios e vai botar no freezer, como a gente falou no episódio passado Não é o negócio, Gabi, é os slimes, slimes, vai, tira Calma, para, 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 para Para acontecer isso, você tem que deixar o like, like, like E também, é, aqui no sininho embaixo, ativar as notificações E compartilhar, porque eu tô precisando de muito inscrito E eu conto com vocês, galera, e tchau, vamos lá continuar o vídeo Ela já tá pondo a estagiária teimosa Vamos lá Gente, agora a gente, como, como a mãe já tá colocando as notificações, nada Como a mãe não vai fazer nada, nós vai fazer, calma Ele vai fazer um vídeo Calma aí, deixa eu ver se caiu alguma coisa De muita cocita Vai, agora vocês vão deixar Não é de muita cocita igual que nós fez daquele dia Não é daquele dia, hoje? É, não foi hoje Quer dizer, foi hoje, mas só que nós não vai dar um carro porque eu tô gostando Mas ainda, eu apresento a minha amiga, igualzinha de hoje A Maria Isabel É, eu, quer falar alguma coisa? Fala aqui, dá like Precisa dar like E hoje, mas Tem que dar um like E aqui embaixo Ativar o sininho e se inscrever É, porque precisa muito Nós, nós já, nós começamos a usar isso porque nós não tem nada Deixa eu ver se inscrever Deixa eu ver se inscrever Eu vou apanhar o YouTube E toca no seu vídeo Tchau, tchau Não, aqui, ativa o sininho Uma música muito legal Da Mickey É, não sei se é da Mickey Da baile, vamos lá Não Ai, gente Dança, dança uma música É É, é muito boa Quer ler? Dança? Marisa bateu no chão. Patinho, patinho, foi passear no meu pato. Canta mimimi. Ai, tá. Mimimi, tô de mini saia. Mimimi, tinha cruz na praia. Passou um cantinho. Mimimi, minha paixão. Mimimi, minha paixão.